Se tem uma coisa que eu percebi em 2025, o tempo das pessoas plásticas e das pessoas artificiais, acabou. 2025 vai ser o tempo que quem vai ganhar dinheiro na internet, seja vendendo infoproduto, produto físico, quem vai ter tempo, digamos, de tela, retenção, atrair pessoas, fiéis seguidores, é quem é autêntico. A autenticidade é a bola da vez. E o mundo todo frenético, focado muito no capital, onde as mulheres deixaram de vender bolo de pote para fazer job, e os homens agora todos estão no tigrinho, Renato Cariani, Renato Cariani está fazendo tigrinho também? Estava, estava. Então o que eu quero dizer para vocês, o mundo está muito artificial, a gente sabe disso, sempre foi assim, mas parece que a busca pelo capital chegou em um nível para todos, inclusive até os ricos, enfim, e quem nunca teve acesso à riqueza, está todo mundo só fazendo o atalho, só o atalho. Então nenhum demérito nesse aspecto, mas a partir do momento que não seja uma atipicidade, ou seja, uma e outra pessoa que venha a trabalhar ou pensar assim, a partir do momento que a sociedade como um todo começa a fazer assim, dá claros indícios de ruína. E eu diria que em partes o governo, o atual governo, os outros também, a máquina de governança como um todo é um dos principais vilões disto, porque, é, esse aqui é um país pobre e que o nosso dinheiro não tem, não compra dólar, e o dólar é a moeda de compra de quase todos os produtos minimamente interessantes e pertinentes para o dia a dia do homem comum, né? Aí vamos dizer, ah, mas aqui a moeda é real, é, mas a gente, a moeda de troca mundial é o dólar, né? E esse vídeo pode ver aqui, ó, tá vendo, tá vendo essas partes aqui, essas falas, tá, o normal em um YouTube, é o cara cortar, né, deixar mais objetivo possível o vídeo. Mas lembra aquilo que eu falei da autenticidade? É. A autenticidade também é aquela questão de como você transmite a ideia, ainda que você tenha alguns defeitos de fala, ainda que você erre, ainda que você esteja falando de improviso o teu tema. E eu acho, fielmente, que quem trabalhar assim vai ganhar muito dinheiro. Vocês viram que o Bruno PH ganhou R$7.500 no canal dele? Tudo bem que ele pudera ser conhecido em algumas outras pessoas devido ao seu canal maior, claro, isso tem um fator, mas a narração gostosa, o jeito dele te falar ali, a ambientação, no caso dele, bem diferente da minha, né, eu só aqui no interior, mas ele tem uma ambientação bem legal. Tudo isso junto a um conteúdo interessante é o que fez ele ganhar dinheiro. Junto à autenticidade, tem aquele Johnny Vicari, Johnny Vacari, mais um dos caras que tem crescido nesse quesito de autenticidade, ele foi lá no parque, aí ele mostra, faz react, adora olhar react, principalmente os reacts dele. Aí ele fala sobre as pessoas, sobre o dinheiro, sobre como foi a vida dele de CLT, explica várias coisas abrindo o seu eu, misturando com o conteúdo de valor, empacota de forma racional, inteligente, digamos assim, saborosa, e é entrega para você em forma de vídeo. É interessante, eu gosto de olhar assim, enquanto eu vou lavar uma louça, enquanto eu estou trabalhando alguma edição, alguma coisa, e no qual eu posso estar ouvindo, né, edição de vídeo não seria o caso, mas alguma edição, alguma coisa que eu tenho que estar fazendo, né, visual, enfim, alguma thumb, alguma coisa. Enquanto eu estou no computador, eu olho, acho interessante. Cara, esse pessoal aí está ganhando uma média aí de 5 a 10 mil reais por mês. Deixa eu ver, o salário está 1.400, acho que na média nacional, né, 1.400, 1.400 vezes 7. Os caras estão ganhando aí uma média aí de 5 a 10 salários por mês, brincando de internet. Brincando eu digo porque é mais prazeroso fazer isto e saber que no final do ano você vai ter uma boa taxa de retorno, de dinheiro, de ganho, né, e o canal tem um crescimento exponencial, né, ele vai fazendo assim, ó, eu tenho um canal de carros, Carros do Alexandre, você pode me seguir lá também, mas só segue se você gosta de carro, porque senão não adianta. O algoritmo entende que tem um monte de gente que gosta do conteúdo, aí entrega aquele conteúdo para o pessoal, o pessoal não vê. Então não é interessante o pessoal entrar só por entrar, tá. Os bochus estão me pegando aqui enquanto eu estou gravando. Aí assim, ó, o vídeo vai agregando, vai agregando. A partir do momento que você tem vários, um começa a dar recomendação do outro, aumentando o jeito de você ganhar dinheiro aqui no YouTube. Mas essa é uma das formas de ganhar. Você ganha de outras formas também. Tem patrocínios, tem venda de produtos físicos, produtos, que nem, por exemplo, tem um site Compre Car, que ele fala sobre carros, tem um cara que faz análises maravilhosas sobre os carros, e aí eles vendem estrutura para você anunciar os seus veículos. Ali é um infoproduto, digamos, no sentido, é totalmente digital, né, mas não é um curso, não é um treinamento. É uma prestação de serviço digital muito interessante. Outro exemplo de uma prestação de serviço que eu já consumi, olho no carro. Você vai lá, você coloca a placa do carro, e faz o feedback de tudo que tem no seu carro. Acho que eu paguei uma média de R$50, R$75, tá? E esse tipo de site é um site interessante, que os youtubers ganham dinheiro para anunciar. Em breve, provavelmente, eu vou fazer algum tipo de parceria com eles também. Então, é um jeito de ganhar dinheiro, sem ser, digamos, aquele banal de, ah, vender curso, vender curso de vender curso, ou tigrim, né? Existem muitos mecanismos de ganhar dinheiro hoje na internet, né? E eu acho que a riqueza vai estar nas mãos de quem consegue ter alta retenção, e essa alta retenção, ou seja, chamar muito a atenção das pessoas, eu acho que vai ser de quem conseguir transmitir pelo vídeo uma autenticidade, junto com uma generosidade, para quem assiste, ou enfim, ou prêmios, enfim, alguma vantagem para quem olha também, e uma humildade. Humildade não tem aquela ideia, por favor, não tem aquela ideia errada de, ah, eu sou pobre, sou humilde, não. O pobre pode ser muito avarento e muito ganancioso mesmo sendo pobre, tá? E pode ser uma pessoa muito má mesmo sendo pobre. Então, não tem essa coisa, ah, pobre é bom. Negativo, negativo. Tem gente aqui, é pobre porque é mal, e é maldade pura. Então, humildade eu digo no sentido de pertencimento, no sentido de, digamos, como eu posso dizer, refletir algo bom de si próprio e a sociedade como um todo. Pensar naquele aspecto mais positivo, pensar naquela coisa mais, como é que eu posso dizer assim, ah, mais perto de Deus seria muito religioso, talvez, para vocês. É, porque a gente sempre vai estar distante por causa do pecado. Mas no sentido de procurar evoluir, né, aquele ser constante, no qual eu erro hoje e amanhã, eu procuro acertos e não me manter no erro, por teimosia, ego, enfim. Eu acho que a humildade vem num aspecto mais assim, tipo, eu sei que eu sou bom, ou posso ser bom, mas eu tenho uma ideia de não fazer mal para alguém, um aspecto mais assim, como é que eu posso dizer, de caráter, né, alguma coisa assim. Não é tão simples falar sobre humildade. As pessoas têm um erro, claro, de dizer, ah, eu sou pobre, sou humilde, ah, o rico não é humilde. Não, não. Tem rico mais humilde que pobre. não sendo, não querendo denegrir, vou colocar deméritos, a classe mais pobre, no qual eu estou inserido, é. Enfim, no mais é isso, a moeda de 2025. Um, a autenticidade. Quem conseguir ser autêntico e ser como realmente é? Se tu é pobre, mostre que você é pobre. Se você é, como eu posso dizer, se você é cantor, mostre o seu lado cantor. Se você é escritor, mostre o seu lado escritor. Uma pegada meio assim. Eu acho que é isso aí que vai trazer dinheiro em 2025. Curta esse vídeo aí, valeu!